...municipal... Então assim, nós temos muita coisa pra gente ver... A galera do skate que tá por aí, que eu já vi quando eu cheguei... Vamos ir! Vamos fazer esse piste de skate! Vamos apanhar vocês pra disputar o seu privado lá fora! Vamos implantar a escola Tenta Federal, que o nosso prefeito já doou o terreno ao governo do estado! A documentação já está na mão do governo do estado o ano que vem, na administração de Ronaldo Moleto, Francisco Filho, nossos vereadores e vocês, vamos inaugurar a escola Tenta Federal. A escola tem que integrar pra colocar essas crianças. Mas vamos buscar... Vamos buscar, além de buscar cursos pro nosso AFT, vamos buscar o que também? As faculdades privadas pra vir pra virar cena. Que hoje, os quase 300 alunos que estão fazendo faculdade em Palma, vai fazer faculdade que tem de virar cena. Os alunos que estão fazendo faculdade lá em Guaraí, vão fazer aqui dentro da sua cidade, no meio da sua família. Isso ser compromisso do 28 de Ronaldo Moleto. Essas nossas praças vão fazer os centros de lazer, os centros de esporte, lá no ponto de apoio, na praça do Foro, na praça de Ojo Jardim, na praça, na próxima praça da drenagem, com futebol de areia, handebol, futsal, vôlei de praia, isso é pra juventude. Essa academia é livre, as ciclovias. E eu preciso de vocês. O Ronaldo Moleto, a partir de Belento, vai chamar vocês pra discutir que melhor forma nós podemos ajudar a nossa juventude, desenvolver, apoiar vocês nos seus eventos. Quando o jovem quiser ir lá pra Beira do Arco fazer turismo, o Ronaldo Moleto vai apoiar, pode depois sair pra apoiar. Vamos levar a nossa juventude pra encomercer algumas entidades de Paulo que não conhecem. Eu vejo aqui muitos jovens aborrogando a porta do meu gabinete, às vezes buscando pra participar do Seminário de Palmas, em Goiânia, em São Paulo, e a gente tem apoiado. Acho que por isso, eu quero apoiar todos. E hoje eu quero falar pra vocês, né, meus senhores, pedir também que ajude esses vereadores. Vota nesse pessoal aqui, ó. Esse pessoal tem compromisso com a juventude, tem compromisso com o Ronaldo Moleto. E nós precisamos que esses jovens, esses homens e mulheres aqui tenham o voto de vocês pra ele ter uma Câmara forte, uma Câmara que vai defender vocês também, que vai apoiar a nossa administração. Aqui tem muitas senhoras e senhoras que já demonstraram o seu serviço voluntariamente quando o Francisco do Filho vai lá no seu bairro. Então, gente, dessa oportunidade pra esse jovem, esse jovem que fala a língua de vocês, que é jovem também, que gosta do futebol, que gosta da jicanas, vamos implantar jicanas culturais, o nosso jovem de rua de lazer, o nosso rock rua. Vamos revitalizar o ponto de apoio, pra nós deixar ali como cartão postal pra nós receber os visitantes pro nosso Miracaxi. Vamos fazer uma grande cultura. Vai ser um dos pontos mais políticos que nós temos ali pra receber essa juventude. Vamos implantar também ali as academias livres, pra as pessoas terem a oportunidade de fazer, cuidar da sua saúde, abaixar a pressão, usar lá do seu coração, isso tudo é compromisso meu. E eu quero aqui chamar... A Cádia já, que é vice da UNES, quando eles me procuraram, minha mulher, por favor, quando eles me procuraram, eles me tragaram o desafio, o pacto pela juventude. E eu quero aqui assinar, na frente de vocês, a reivindicação da juventude de Miracema. Sabe por quê? Porque eu sou um jovem ousado, e não tenho nada de desafio. Vou assinar aqui, porque a partir de janeiro, você pode ter acertado. Vou ter mais tão jovem do seu lado, como eu sempre fui, e vou continuar fazendo muito mais, porque eu vou ter condições de fazer. O nosso prefeito Júnior Evangelista fez muito para o Miracema. Nós vamos zelar tudo o que ele fez, mas nós queremos, e vamos avançar muito mais. Eu não quero só ser um prefeito, eu quero ser um prefeito, presente no meio de vocês, um prefeito, que vou fazer minha história, e queira entrar pela história, como os grandes homens, que já passaram por essa cidade, que zelaram o seu nome. Então, Cádia, eu quero assinar isso aqui para você, esse pacto pela juventude, é um compromisso de Ronaldo Moleto, para a nossa juventude em Miracema.